Uma audiência pública promovida pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa em Itajaí tratou da gestão do Hospital Marieta Konderborhausen, que é referência na região da Foz do Rio Itajaí. No encontro, a diretora da unidade hospitalar prestou informações e esclarecimentos sobre a aplicação de recursos financeiros para investimentos e para o funcionamento da instituição. O debate foi proposto pelo vereador de Itajaí, Rubens Angeoletti, que sugeriu à deputada Ana Campagnolo a apresentação de requerimento para a realização da audiência pública sobre a administração da unidade hospitalar. O Hospital Marieta é uma instituição seríssima, importantíssima, atende toda a nossa região, mas sempre houve aquela dúvida, né? Quanto entra de recurso no Hospital Marieta? Quantos são esses recursos? Qual é o município que contribui ali? Quanto o Estado repassa? Quanto o governo federal repassa? Onde é utilizado esse recurso? E essa audiência pública é exatamente nesse sentido, da gente buscar essas informações, da gente trazer transparência, da gente saber qual a real situação financeira do hospital hoje, que tem enfrentado dificuldades ao longo dos últimos anos. A intenção da audiência pública é dar mais transparência sobre a aplicação dos recursos públicos na estrutura. Importante mencionar que a Assembleia Legislativa cumpre, então, o seu papel de estar mais próximo do cidadão catarinense ao realizar essa audiência pública aqui. E este nome já diz, né? A audiência pública. É o momento em que nós podemos ouvir não somente as autoridades que representam o hospital e representam também organizações do município, da cidade, mas também o cidadão comum. O diretor técnico do hospital afirma que o momento é uma forma de aproximar o hospital da comunidade. O custeio da unidade hospitalar, com uma receita de 14 milhões, tem uma despesa de mais de 16 milhões de reais. A cobrança é salutária, é importante essa cobrança. E a gente sabe disso, a gente sabe que a gente tem que progredir muito. A questão de a gente evoluir no processo de atendimento à comunidade e a parceria junto com o poder público, junto com a Câmara de Vereadores aqui, junto com o Estado. Não tenho dúvida que essa parceria é fundamental para que a gente possa dar uma continuidade e um atendimento melhor à população. Na oportunidade, a diretora-geral apresentou dados. Segundo o irmão Simone, o hospital realizou mais de 233 mil atendimentos de janeiro a outubro. Desse volume, 203 mil foram pelo SUS, o restante por parte de convênios. A unidade disponibiliza 350 leitos, 310 oficialmente pelo SUS e 47 para convênios. Para isso, são mais de 1.300 funcionários, dos quais cerca de 330 são médicos e 40 residentes. Um atendimento bastante robusto. Então, quando nós falamos em números financeiros, é importante ter presente o número de atendimentos. Não é verdade? Porque, bom, nós podemos receber 11 milhões do município, né? Temos o dinheiro que é colocado aqui no município pelo Ministério da Saúde. Podemos receber esse valor do município. Nós vamos ver que a conta é até um pouquinho maior, porém, é esse atendimento que esse dinheiro suporta. Até agora, foram mais de 19 mil internações, 3.500 partos, mais de 2.800 pacientes em UTIs e 906 em UTIs neonatais. A religiosa apresentou dados sobre a nova estrutura erguida, intitulada Madre Tereza, que conta com 15 andares. O prédio vai abrigar 241 novos leitos e já recebeu investimento de mais de R$ 134 milhões. Mais de R$ 60 milhões só para construção. O restante, para aquisição de equipamentos. Para que o hospital possa atender mais cidadãos catarinenses, necessita de uma estrutura financeira e depende do apoio do Estado, já que a atual estrutura é do governo catarinense. A administração do Hospital Marieta é por parte de uma instituição religiosa. Em relação ao novo hospital, a expectativa é que passe a funcionar a partir do primeiro semestre do ano que vem.